Gente, o calor dos últimos dias aumentou também a procura por sorvetes em sorveterias, nas gelaterias de Goiânia. Ambiente aconchegante, inspirado na Itália, com mais de 60 sabores. Essa gelateria faz o maior sucesso na região do setor bueno. Chocolate, coco, morango, variedades de encher os olhos. Do sorvete convencional aos mais elaborados, sem lactose e artesanais. Tudo isso produzido aqui mesmo. Nós conseguimos trazer essa verdadeira tradição, a originalidade, como está escrito aqui atrás de mim, resgatando essa leveza do estante, através dos nossos sabores. Os nossos sabores são autênticos italianos, adaptados ao paladar brasileiro. E já existe o queridinho dos clientes, o de pistache. Em média nós produzimos de 10 a 15 quilos diários somente do sabor pistache. E a tendência vai ser triplicarmos até o final do ano. Agora com o aumento do calor, a expectativa é grande. Mas para esse corretor, outras opções são ainda melhores. O calor, a gente quer sorvete, quer coisa gelada o tempo todo. Mas com esse sorvete é melhor ainda. E não tem hora. Eu vim aqui antes de ontem. Estou voltando hoje, dois em dois dias. E tem gente que espera antes mesmo do local abrir. No horário que nós abrimos, às 10 e 15 da manhã, na maioria das vezes nós já temos clientes esperando. O saldo de vendas até agora foi positivo. Com as altas temperaturas desde a segunda quinzena de agosto, as vendas, a procura pelo sorvete aqui aumentou em 40%. Estamos esperando, como eu falei, um aumento muito grande porque esse é o nosso momento, né? É agora que vocês vão ver o que é a crema de verdade. Os sabores da crema, na realidade. E a sócia garante sorvete fresquinho todos os dias. O sabor aqui é o que não vai faltar. Gelada é produzido diariamente. É artesanal mesmo. Todos os dias a gente tem aqui a produção de sorvete. Dá aquela aliviada nos dias mais quente, né? A gente fica assim em Goiânia, tá muito quente. Aí pra aliviar um pouquinho o dia, a gente come um sorvetinho no final do dia do expediente.